E, presidente, a gente sabe que na crise, muitas pessoas às vezes acabam, ai, meu Deus, crise. Mas eu acho que o certo de se encarar uma crise é uma chance de dar um salto na qualidade, digamos assim. Aproveitar um momento difícil para realmente se consolidar no mercado. É claro que falar é muito fácil. Não é muito fácil, né? Na prática, a gente sabe que não é. Mas eu acho que a crise oferece justamente isso. É para a gente tirar um pouco de criatividade para estar se tornando, digamos assim, um gatilho, né? E, assim, eu vejo que na crise o quê? Que seria bastante importante o que já está acontecendo. Redução de custos desnecessários, né? Busca de saídas através de inovação. E eu acho que o trabalho de uma equipe, né? Uma equipe bem engajada, uma equipe bem comprometida. E esses três topos que eu falei agora, o Ceará está, estava vendo aqui, que o Ceará está com um, que é justamente a inovação. Querer saber do senhor como é que está esse planejamento do lançamento da loja virtual do Ceará, né? O e-commerce. É. Primeiro, você falou bem, crise, para uns é o fim do mundo, para outros é a possibilidade de você repensar, sair da caixa, olhar para o mundo de forma diferente, melhorar, reduzir custos, melhorar seus processos, valorizar e, principalmente, trabalhar e pensar em grupo, em equipe. ver oportunidades e aprender. Aprender com o novo normal que virá, né? A gente vivia um mundo normal até então. Estamos vivendo agora um momento diferente. E vai voltar ao normal, mas não ao normal anterior. Vai ser um novo normal. Com certeza. E a gente vai ter um novo mundo após a pandemia, de relação, de relacionamento, do que é importante, do que é essencial para a gente, de quanto a gente desperdiçava tanto tempo e tanto recurso com coisas que não tinham tanta importância, como a gente poderia trabalhar de forma diferente, como a gente poderia usar mais ferramentas como essa que nós estamos usando agora. Certamente, isso vai ser também um novo mundo para todos nós, nessa forma de relacionar. E a gente tem uma coisa chamada torcedor, que também é um cliente, que também é um consumidor. e que a gente tem que estar muito focado no nosso cliente consumidor, que é o nosso torcedor. Nós temos a maior clientela do Estado. Nós temos 2 milhões e 300 mil torcedores, clientes, potenciais consumidores do clube. Temos que ser inteligentes e saber nos relacionar com esse contingente. Ninguém tem mais cliente do que o Ceará, né? Ninguém tem mais, no Estado do Ceará, ninguém tem mais clientes, ninguém tem mais consumidor potencialmente falando, ninguém tem mais maior torcida do que a gente. Então, como é que a gente vai aproveitar para se relacionar? Esse é o desafio que eu lanço na minha diretoria constantemente. Nós passamos muitos anos com o nosso programa de sócio e nossas lojas totalmente, vamos dizer assim, já superadas. O que o senhor quer dizer é uma análise de mercado, digamos assim. Hein? Como? Uma análise de mercado que o senhor está querendo dizer. Então, o que é que nós fizemos recentemente? Nós conseguimos rescindir os contratos que nós tínhamos, antigos, com uma terceirizada, e foi um processo longo, eu passei quase dois anos para conseguir isso. Nós conseguimos finalmente trazer o programa de sócios para o clube. E você viu, em 15 dias, nós fizemos um novo programa que gerou 22 mil sócios e a gente chegar a 40. Reformulamos a nossa loja, a nossa marca, abrimos uma loja no Iguatemi, as franquias antigas iam deixar de existir, iam para nova franquia. Nós estamos agora fazendo a nossa loja no Rio Mar Sul e no Rio Mar Kennedy, em Mersejana, na Aldeota, iniciar uma obra para fazer uma grande loja no nosso, no nossa sede. E tivemos que interromper para novas lojas de evolução, que não é só a loja física, é o atendimento, a metodologia de atendimento, é a quantidade de gente no estoque, é você ter todas as ferramentas para se aproximar do torcedor, inclusive o e-commerce. E aí atrasou um pouco o e-commerce e deverá acontecer agora em maio. Não era para ter saído em abril, estava a previsão em abril, vai para maio. E a gente tem entendido que é possível você aumentar a nossa massa de sócios, a nossa quantidade de venda de camisas, tudo isso é possível com o relacionamento, nós estamos com muitas boas consultorias dentro do clube, nos ajudando na gestão, nos ajudando na área comercial, nos ajudando na área de relacionamento. E a gente tem também tido a oportunidade de, como a bola parou de rolar, e é uma época em que está todo mundo prestando contas, apresentando contas, e está se discutindo muito a gestão dos clubes. E aí o Ceará tem liderado muito esse campeonato da gestão, em que todas as consultorias que analisaram os clubes brasileiros, colocou sempre o Ceará ali, no topo das melhores gestões. Um clube que tem o menor passivo da Série A, que tem pago em dia seus compromissos, como foi colocado, e tem números extraordinários, cinco superávit seguidos. De 2015 para cá, o clube tem conseguido diminuir o cobertor dentre dívidas e ativos. E isso tem... Como é que faz para se tornar o Ceará uma organização de capital aberto para botar dinheiro dentro? Porque eu estou interessado aí. Um superávit desse. Existe aí um projeto de clube empresa, mas a gente avaliou ainda como um projeto com alguns pontos negativos. Hoje nós, um clube como o Ceará, aliás, os clubes do Brasil são todos formados em forma de associação sem fins lucrativos. E, portanto, tem uma imunidade tributária. Boa parte dos tributos que uma empresa normal paga, os clubes não pagam. E na hora que você deixa de ser uma associação e passa a ser uma sociedade anônima, que é o que o projeto exige, que é um clube empresa, o custo tributário vai se elevar muito. Ou se cria um modelo tributário específico para os clubes que não criaram ainda para estimular, ou quase ninguém vai migrar. Até agora, eu só vi que tem interesse em migrar o Botafogo, porque a lei está sendo feita para o Botafogo. O Botafogo não tem mais luz no fim do túnel, tem um bilhão de dívidas, portanto, vai ter muita dificuldade de fazer a engrenagem continuar rodando. E o Atlético Paranaense, pelo perfil do Petralha, que é um dirigente inovador e extremamente conectado com investidores, o clube conseguiu chegar no nível e ter um estádio próprio como tem lá, e hoje ele não precisa das receitas de transmissão das TVs para sobreviver, por exemplo, ele nem fechou com a Globo a TV fechada, a TV fechada não, a TV por assinatura, que é o Premier, e ele consegue sobreviver porque ele conseguiu um mix de receitas absurdo. E é o caminho que a gente está buscando, essa sustentabilidade, essa sustentação e quem conseguiu nossa independência também, apesar de a gente nunca ter precisado de nenhum mercenas aqui, foi tudo feito aqui na veia e com o torcedor na luta, no suor, na luta, por nossas próprias pernas, nunca chegou ninguém aqui derramando dinheiro para a gente e nos dando dinheiro. E é bom que a frente dá valor. a frente paranaense conseguiu dar saltos muito grandes e a gente está nessa trilha. Por isso que eu faço questão de dizer que eu me preocupo muito com a nossa sucessão, que os nossos sucessores possam continuar com o mesmo campinho, o caminho de responsabilidade, de dar ao clube uma gestão responsável para que a gente possa subir todos esses degraus e na frente também colher os mesmos frutos dentro e fora de campo que inclusive o Atlético Paranaense depois de 15 anos o Petal sendo injustamente sendo questionado, sendo, vamos dizer assim, injustiçado. Injustiçado. Pela imprensa local, até por parte da torcida lá, conseguiu fazer um clube do tamanho que ele fez hoje, talvez um dos melhores clubes do Brasil hoje e conseguir hoje vencer uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Isso mostra aí que o trabalho foi feito, bem feito e foi persistente com convicção do que estava fazendo. Eu acho que o problema também, grande parte dos torcedores acabam envolvendo demais o aspecto emocional como torcedor. Só que acho que a gente tem que parar um pouco para pensar, para o pessoal que está assistindo a gente, que o futebol não vai só dentro das quatro linhas, gente. Vai muito mais além disso, envolve muita mais coisa por fora, que consequentemente se tiver tudo funcionando fora, dentro, vai refletir o que está acontecendo por fora. E, presidente, a gente também falou justamente o quê? A questão da criatividade, a inovação, o senhor falou aí do e-commerce, e agora vamos falar um pouquinho de redução de gastos. A gente sabe que o clube está cogitando os jogos, que os jogos sejam no possível retorno em Poragabuçu ou em Tahitinga. Os jogos próprios sabem que dá para reduzir bastante o gasto, ao invés de ser na Arena Castelão da Vida. E como é que o senhor vê isso? É, com o retorno do futebol, certamente vai retornar tudo com o futebol com portões fechados, isso é fato, né? E aí a gente vai ter algumas mudanças no protocolo. Por exemplo, provavelmente não vai ser autorizado fazer concentração, e a concentração sempre era um custo muito alto, os atletas iam para o hotel, passavam dois dias lá, então, certamente os atletas vão ter que se apresentar direto no estádio. Ao mesmo tempo, não deverá ser cobradas as taxas de aluguel, já que nós estamos jogando sem público. Vai ter que o agroestado ceder isso. A gente vai ter redução de despesas de alimentação por conta dessa diminuição de cargo horário que certamente acontecerá também. Então, assim, vai ter uma readaptação nos protocolos. O VAR não vai vir mais, não vai ter mais VAR para a Série A desse ano para reduzir custos. Então, vai haver uma série de taxas também que deverão ser reduzidas. Tem aí a possibilidade de vir medidas do governo também autorizando parcelamento de dívidas fiscais criadas dentro do período da pandemia. Então, linhas de financiamento estão trabalhando. Já a FIFA andou divulgando e a CBF confirmou, viu o Walter Feld confirmando em uma live recente, confirmando que a FIFA estará mandando para os clubes brasileiros, aliás, para os clubes do mundo todo, um aporte financeiro. Não sei exatamente qual o valor que vai ser destinado a cada clube, de que forma ser distribuído, mas será via CBF. Então, deverá também entrar um valor para os clubes também poderem suportar esse momento de dificuldade. Então, eu acho que vai existir de certa forma todo um redesenho de como todo mundo vai poder ajudar todo mundo. Vai ter uma espécie de momento colaborativo, né? Seus fornecedores, estou falando de forma geral, também ajudando para a sua sobrevivência, os seus clientes, ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, os seus colaboradores, para que todo mundo possa sobre o futebol. E como é que o torcedor vai poder nos ajudar, já que ele não pode ir ao estádio comprar a sua bilheteria? Fazendo adesão ao nosso programa de sócio. podendo lá estar participando, dando a sua contribuição para o clube, para que a gente possa conseguir manter os nossos compromissos, para que a gente possa ter recurso para pagar a nossa folha e fazer uma Série A, que vai ser uma Série A também muito diferente, sem público, para nós é mais ainda, é um prejuízo maior, a gente conseguir aí enfrentar e permanecer, que é o grande objetivo sempre é a permanência, até que a gente se consolide de vez. que vai ter que vai ter